Versão brasileira, orelha seca, filme. Bom dia! Como é que vocês estão? Estão bons, gente. Nós estamos bons. Dormimos aí do lado da igreja essa noite. E agora estamos fazendo nosso café da manhã, calentando uma água aqui, esquentando uma aguinha, preparando umas frutas e vamos tomar o café da manhã. Olha, começou a dar barulho, achei que já estava fervendo. E para quem está chegando agora, a gente está fazendo toda a Ruta 40. Saímos do Brasil pedalando, passamos pelo Uruguai, Buenos Aires, fomos até a divisa com a Bolívia e agora estamos descendo. E ontem a gente chegou no marco, que é o meio da Ruta 40. Exatamente, saímos de Xosmalau, metendo pedal. É isso. E estamos aí, agora nós temos ainda 125 quilômetros de estrada sem nada pelo caminho de cidade. Ontem a gente conseguiu fazer só 34, né? 34, muito vento contra e subidão. E muita, mas muita subida, né, Gu? E hoje nós estava olhando, tem bastante subida também, só que nós vamos tentar fazer uns 70 quilômetros hoje, se der. Se der, sim. Porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui no meio do nada. Então, bora tomar café e vamos ser moena pedalada. E vamos dar. Mansão desmontada, as naves estão prontas, estamos só tomando um mate. Sobrou uma água do café da manhã e podemos partir. E essa noite a gente teve duas situações no nosso acampamento. Uma, montamos a barraca, jantamos, aí, tá, eu vou editar vídeo e tal. Meu, nós já estava há tempo dentro da barraca e nada de escurecer, né? A gente achou, nossa, hoje está escurecendo muito tarde. Que estranho, né? O sol não vai embora, já estava há muito tempo, né? Aí botei o cabeção para fora e me dei conta que nós montamos a barraca embaixo de um poste de luz. Mas até então, beleza, né? Levantei no frio. Peguei a lona, joguei por cima da barraca. Entrei, tudo certo. Meia hora, deu um vento. Voou a lona embora. Se agora, fica assim também. Aí passamos a noite toda com claridade na barraca. Aí, era umas duas da manhã, eu me acordei. Nossa, um barulho estranho, né? Não consegui identificar o que era. Não sei se será que é um bicho. Aí fiquei, tipo, assim, concentrado, escutando. Dava uns barulhos muito fortes, assim. Assim, assim, é um bicho e não é pequeno. Aí, cara, fiquei encasquetado ali, tentando entender o que que era. Não conseguia. Abria a porta devagarinho, né? Aí o barulho parou. Eu olhava, olhava. Eu não via nada, né? Aí voltei, fiquei mais um tempo, assim, começou os barulhos. Até que deu um barulho, assim, que eu... Ah! Pocató! Lembrei o que era. E eu só me dei conta porque era um cavalo que estava aqui do lado. Só que ele era totalmente preto. Então, como aqui tinha luz, ali não, eu não consegui enxergar ele. Mas eu só me dei conta que era um cavalo mesmo. Porque eu tinha visto, antes de escurecer lá embaixo, um cavalo preto. Eu só vi, assim, não dei bola, né? Aí eu, ah, é um cavalo. Aí eu deitei e dormi, né? Mas nisso, eu acordei e eu fiquei pensando, assim, eu não conseguia mais dormir porque eu fiquei pensando, o cavalo vai vir e vai comer nosso pão. Ele vai comer todo o nosso pão. Eu pensei assim. E aí eu não conseguia dormir, mas eu nem te falei nada. Mas eu não dei mais bola porque eu sabia que tinha cerca e o cavalo estava para o outro lado. E eu fiquei com um pouco de insônia porque eu achei que o maldito cavalo ia comer nosso pão. Tá, doido. Mas beleza, no fim a gente dormiu e está tudo certo. Não mais foi sossegado. Bora alongar, né? Porque hoje o trecho vai ser largo. E bora tomar uns máscados também. Para aproveitar o tempo, né? Nada como fazer duas coisas. É bom. Nada como fazer duas coisas. Nada como fazer duas coisas. Nada como fazer duas coisas. Música 13 quilômetros até o momento foram suaves, de barbada, bastante descida, mas agora começou o Barranqueda. A gente vai ter uma baita subida hoje, não sei, acho que não é agora ainda, mas vai ter um ponto aí que nós vamos subir, subir muitos quilômetros, mas depois dali também vai dar uma aliviada no rolê, vai ficar um pouco mais fácil. Música Acabamos de receber uma proposta de carona aí do caminhão. Ele disse que se nós quiséssemos, ele levava nós até Las Larras, onde nós queríamos chegar. Talvez a gente se arrependa amanhã, mas... Tchau! Mas eu vou dizer uma coisa, eu não me senti segura não. Foi estranho um pouco na verdade, né? Eu não me senti nada segura. É que foi assim, ele passou por nós antes e encostou mais na frente. E desceu e parou na frente do caminhão. E aí ele ficou, daí nós paramos, ah, tá tudo bem? Daí ele, não, eu estou só descansando. E aí nós, ah, então beleza. Daí nós seguimos, aí ele já logo entrou no caminhão, arrancou e já parou de novo, oferecendo carona. Aham. Talvez não era nada, ele parecia um cara de boa, talvez ele só parou e depois ele decidiu dar carona, mas... Foi um pouco estranho. Foi um pouco estranho. Mas a gente falou pra ele que nós íamos pedalando e tá tudo certo. Caminhão. Nós estávamos falando que de repente, assim como nós, ficamos desconfiados, né? Talvez ele também teve vontade de oferecer carona, mas talvez não se sentiu tão seguro. Primeiro eu quis ver quem era, né? É, daí ele parou pra dar uma olhada. E aí depois ele acha que ele sentiu segurança e parou pra oferecer carona, né? Pode ser que seja isso também. Ah, beleza. Igual nós estamos aí dispostos a pedalar. Mesmo que lascado, estamos na luta. Deixa a carona pra um momento mais crítico, se precisar. Olha, nós já temos quantas? Duas em haver? Duas carona em haver já, que nós negamos. Doze, quinze, vinte e um quilômetros pedalados. A gente ia andar mais, só que me deu uma fraqueza e uma fome. Não, sério, tô me sentindo meio fracote. Eita, o povo não precisa ver. E aí, só que a gente tem um rango aqui pra nós fazer prático pra comer. Já vai ser praticamente um almoço. Depois a gente segue, vai. Ó, o rango é o que vai sair. O restinho da massa que não sobrou de ontem. Com tomate picado. Remolacha. Remolacha é... Não lembro. É, esqueci o nome disso em português agora. Já lembro. E atum. E um pouquinho do vinagrete que a Ju fez ontem também, que sobrou tudo misturado. Já me aconselho, botar dentro. E vamos comer. Rabanê. Não, não é rabanê. Meu Deus do céu. Beterraba. Beterraba. É beterraba? É, beterraba. E fugiu o nome do negócio. Peraí. Aqui, ó. Sobrou um pouquinho. E vai ser uma mistureba louca aí. Só pra... Acho que vai ficar muito bom. Só pra não morrer de fome. Só para não morrer de fome. eu preciso dizer que isso aqui ficou diferente de tudo que a gente já comeu a aparência é estranha mas acredito em um sabor tá bom massa com atum beterraba e vinagrete pra nós tá bom nós temos um gosto meio estragadinho a gente tem um gosto culinário diferenciado mas tá gostoso bueno aquele almoço improvisado um descansinho tem uma pança já e agora vamos seguir o pedal uma e oito e vamos lá a gente tá a gente quer fazer o que mais uns 40 gostaríamos 40 60 na verdade seriam mais 50 mais 50 pra fechar os 70 mas acho bravo que nós vamos conseguir hoje que já tá começando a ventar tá com ventinho contra assim mas bem de leve mas já atrapalha a pedalada né a beleza vamos até onde der mas o bisu hoje tá muito top né sim tá bem diferente de novo tem uns morros com várias cores a terra meio avermelhada olá tá massa e vamos lá minha gente bora pedalar olha a primavera na Patagônia cheio de florzinha amarela hoje na beira da estrada o que mais tem é dessas bem pequenininhas mas tem umas maiorzinha amarelinha coisa mais bonita e é só também né é o que tem pausa no rolê para um pit stop o bom é que tem essas dá pra saber que tem essas guarde-reia porque tem uma valeta entre as debaixo da estrada dá pra se esconder o tri bem aí passando caminhão e ninguém sabe chegou a parte que nós não queria 10 km de subida de novo só que pelo menos hoje não está ventando forte que nem ontem né agora pelo que eu olhei no aplicativo a gente vai subir 2 km ainda mais suave como a gente está subindo agora e depois uma subidona forte é bem provavelmente nós vamos cruzar aqueles barranquedos lá olha como é louco se tu olha aqui tem uma placa paragem água dulce e se tu abre um mapa se tu olha ele de longe o trajeto que tu vai cruzar isso mostra um nome como se fosse uma cidadezinha né aí é assim tem umas 3 ou 4 assim no meio do caminho agora e daí só que se tu não aproximar o mapa e e olhar certinho tu ah tem 3 cidades no meio do caminho tu chega e é isso aqui ó nada é tipo eu acho que é uma localidade deve ter algumas casinhas enfiadas aí no meio do nada é tu nem vê então é isso tem que tomar bastante cuidado também quando o cara olha o mapa né pode se basear em água e tudo eu chamo eu chamo eu chamo eu chamo de noite bein' bein' by dreams ain't feelin' alright you give me comfort say just give it some time by the end of our talk I'm feeling just fine you and I will always know where we belong a vaca muito aleatório no meio do lado da estrada sozinha cara pensa na tristeza da vaca né as vezes a gente tá meio lascado se as coisinhas boas pra comer e tal na estrada mas pensa sua vaca nem pasta ela tem direito ô vaca vai lá pro Brasil lá que tem um monte de pastinho verdinho ó tá doido ali coitadinha comendo só os capinzinhos que tem tá doido tchau vaca nós seguimos aqui subindo o barranco miséria to you again at the end of the world together forever is one and I'll wait if ever you should be in doubt and I pray they never can pull us parece até que eu tô vendo uma miragem uma descida nossa gente essa descida essa subida parecia que não ia acabar mais nossa e hoje tá quente sozinho hoje tá nos judiando aqui mas beleza vencemos a subidona e agora é só curtir a descida ai ai agora vem a parte que a gente mais ama no rosto é descer e a princípio aqui agora daqui uns 600 metros tem um pontinho de ioverlander ali com água potável então nós vamos dar uma paradinha ali vamos abastecer as águas né e vamos dar olha que da hora gente pontinho de ioverlander uma cabaninha aqui com mesa tem um casal aqui viajando como é seus nombres Christine Christine Stan da Bélgica e olha que legal a bike deles a bike dupla que massa gente nossa muito legal e olha aqui água cara que lugar da hora bom estamos feitos agora a gente está na dúvida vocês já vão se quedar aqui vão acampar aqui também eles vão acampar aqui nós estamos na dúvida agora se a gente dorme aqui também ou aproveita o decidão não sei vamos ver vamos pensar bom a gente ficou de conversa de conversa eles já armaram toda a casa deles e nós nada ainda e nós estava pensando em talvez seguir mais uns 20 quilômetros que agora nós vamos pegar um decidão mas aí conversamos tanto que a gente decidiu ficar aqui e amanhã a gente acorda mais cedinho e mete pedalado então vamos ajeitar o terreno aqui e vamos armar a barraca estou re cansada eu estou com reambre com muita fome sim quis comer fit hoje eu só queria comer não escolhi o que olha que fofo olha isso o que é tinta não é que com árvore e os detalhes mas muito bacana o espacinho que os caras fizeram aqui show de bola ué né mansãozão montada está tudo listo aqui só falta abrir os sacos de dormir as naves já estão estacionadas já esquentamos uma água para o mate tomamos mate verde está todo mundo já se preparando para a janta já vai sair lá cena na hora eu achei muito incrível o fogão dele ele vai gasolina aqui ele faz pressão o ar abre e libera só o gás olha a força disso é muito forte o MSR pena que é muito caro esses fogões nossa uma cozinha que é um jato também né o que que vamos comer hoje meio dia eu comi muito pouco eu também deixa então vou pensar numa comidona aqui bem caprichada como você fala bom proveito aqui é belgica sim smaglik 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 nossa que frio olha o rangão para hoje e para amanhã né talvez talvez por favor né tá louco porque se amanhã tiver vento já tem uma boia pronta vamos ver vamos ver então bora jantar né os vizinhos já comeram já cenaram oi aí a gente conversa daqui de lá sim muitas graças e esse oreiudo aqui fez arte tava eu aqui cozinhando aí abri uma latinha de atum deixei ali fui só pegar a panela do que eu virei ele tava com a carona enfiada na lata de atum ali você foi uma lata tinha que abrir outra mas beleza faz parte já tá todo mundo jantado já todo mundo recolheu as coisas eles ainda não não tão botando a bike na garagem da confiança eles tiram tudo e passa o cadeado a gente já tá em outro nível aqui na Argentina a gente falou pra eles que nós não amarramos a bike nem uma vez acho na ruta 40 ficaram tipo o que? então é isso aí gente vamos escovar os dentes hoje a gente fez 40 quilômetros tá na muito pouco a gente sabe a gente queria ter andado mais só que nossa eu não sei hoje não rendeu eu não sei hoje tipo não sei o que aconteceu mas a gente tava meio se sentindo meio cansa eu acho que era o sol né tava bem quente tava queimando hoje e faltam 88 quilômetros pra chegar amanhã não sabemos né a gente vai acordar bem cedo amanhã vamos né o que que é bem cedo pra ti desculpa ah não sei mas a gente tá pedalando umas 8 e meia pelo menos 6 7 8 é tem que acordar às 6 horas da manhã então se a gente sair às 8 e a estrada colaborar e o vento a gente chega amanhã mas veremos então bora escovar os dentes estão listos já para dormir todo mundo escovando os dentes pra mamãe não ficar chateada em casa com nós né e vamos dar agora eu fui olhar a hora né daí eu pensei ah vou finalizar o vídeo agora porque daí eu vou editar vídeo ainda e coisa e eu vou dormir e pra dormir cedo né aí eu fui olhar a hora já é 15 pras 9 já e o sol tá se pondo agora né caraca o tempo aqui tá nos enganando né sim tá sim porque nossa tipo e olha tudo que a gente fez claro que ia ser tarde é que o aqui tá escurecendo muito tarde agora daí a gente se perde nos horários mas beleza então nós vamos terminando nosso dia por aqui eu vou me atracar e editar vídeo hoje eu vou olhar uma série amanhã a gente quer acordar bem cedo tentar acordar bem cedo exatamente e esse foi nosso grande dia hoje a gente agradece por não ter tido vento contra né eu acho que eu falei né fizemos 40 quilômetros beleza e tipo nossa a gente ficou muito feliz porque claro a gente não andou muito por causa da subida mas pelo menos a gente conseguiu avançar sem sofrer tanto assim então é isso minha gente bora descansar e amanhã tem mais pedalada amanhã a gente já começa a descer no barranqueiro já é isso aí e o Juca já tava dormindo zoio minúsculo dele tá doido o Juca nem pra cuidar do atum hoje deixou o cachorro roubar meu Deus perdemos o atum não perdemos mas eu acho que o cachorro tinha dono porque ele tava com a coleira rasgada né então é isso aí minha gente se você ainda não é inscrito já se inscreva no canal deixe seu like ative as notificações e compartilhe com os amiguinhos é isso aí tamo junto e vamos dar boa noite falou tchau